Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Filho de Mãe e Filha Pessoal, já expliquei a análise da Isabela, porque a Isabela não está aqui comigo hoje porque ela saiu com o pai dela Tá ok pessoal? Pessoal, antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito E se inscrever no canal da minha parceira Daniela Leite, o link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo Tá ok pessoal? Vai lá, curte e se inscreve no canal dela, porque os vídeos delas são muito legais Tá ok pessoal? E voltando aqui, hoje eu vou fazer um vídeo pessoal, uma receitinha maravilhosa, deliciosa, de tudo de bom Pessoal, o vídeo de hoje é picolé de Danone com Nutella, isso mesmo pessoal Pessoal, esse picolé fica magnífico, maravilhoso Então se você quer aprender como que faz esse picolé maravilhoso, qualquer pessoa faz, qualquer não faz Ok pessoal? Você vai precisar só do Danone, da Nutella, é claro que o picolé é de Nutella, né? Danone com Nutella e de um copinho descartado, que todo mundo tem E de um palitinho de picolé Só isso pessoal Então, vamos para a receita Primeiro pessoal, vamos abrir o Danone Só é muito fácil Vamos abrir o Danone Vamos utilizar uma colher Para colocar o Danone no copo pessoal Despeja tudo no copo Tá ok? Ai, que delícia Ó, tá Vamos marcar aqui um pouquinho Utilizei dois copinhos de Danone nesse copo Agora Eu vou Colocar a Nutella Arruma um pouquinho Tá vendo? Vai arrumando um pouquinho Aqui tá tão faldando Isso Ó pessoal, como que fica Tá vendo? Agora pessoal Eu vou colocar A outra camada De Danone Gente, é muito fácil isso aqui Rápido Isso não tá inteiro Gente, isso vai ficar uma delícia Gente, muito fácil de fazer Tá vendo? Agora O que que a gente vai fazer? Vamos colocar o palito E levar no congelador E esperar congelar Para virar nosso picolé Daqui a pouco eu volto Mostrando para vocês Como ficou o nosso picolé de Danone Com Nutella Olá pessoal Eu aqui de volta Vim mostrar para vocês Como que ficou o nosso picolé De Danone Com Nutella Então pessoal Já cortei aqui E vou tirar Para vocês verem Então pessoal Aqui está O nosso picolé Gente, ficou muito bom Olha só Que delícia Então pessoal Espero que vocês gostem Desse vídeo Não se esqueça De ver aqui no nosso canal E deixar o seu like Porque gente Merece um like Esse picolé Maravilhoso De Danone Com Nutella Pessoal Ficou maravilhoso E vocês podem fazer Aí em casa É facinho Muito simples Ficou mais ou menos Três horas pessoal No congelador Então Um beijão Para vocês E tchau 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 Tchau